O Campeonato Catarinense de Basquete começa hoje e vai até o dia 8 de novembro. Vão ser 16 partidas que acontecem na Arena Brusque. O primeiro confronto que abre o estadual de 2020 é o duelo entre Basquete São José e Black Star. A partida inicia hoje às 6h30 da tarde. Mais tarde, às 8h30 da noite, o clássico catarinense entre o anfitrião Brusque Basquete e o tricampeão Apab Blumenau fecha a primeira rodada do masculino. As mulheres entram em quadro a partir de quinta-feira. Às 2h30 da tarde, o Basquete São José enfrenta o SGJ C-Sport de Joinville. E às 4h30, as tricampeãs do Basquete Blumenau duelam contra o Apab Clube de Concórdia. A final da disputa feminina vai ser disputada no sábado, às 5h30 da tarde, na Arena Brusque. Já a decisão do masculino ocorre no domingo, a partir das 11h da manhã, também na Arena.